Opa, pessoal! Beleza? Gabriel aqui, cara. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje, eu quero trazer pra vocês aqui, mano, como tá deixando aqui o seu Minecraft P, né? O seu Minecraft de celular, igualzinho ao Minecraft Java Edition, né? Como vocês podem perceber aqui, ó, parece muito com o Minecraft Java Edition, beleza? Porém, é o Minecraft, né, de celular aqui, né? Agora eu tô gravando aqui no celular, né? E estamos aqui, ó, com a interfacezinha igual a do Minecraft Java, beleza, pessoal? Basicamente, eu vou achar pra vocês aqui no vídeo, né, como vocês podem estar ativando aqui essa interface. Então, antes de tudo, cara, já peço a opinião de vocês, deixe o seu like aí embaixo, que é muito importante, beleza? Inscreva-se no canal se você é novo por aqui, ative o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza, pessoal? E, galera, pra vocês que estão com o seu armazenamento cheio, não sabem mais onde armazenar as suas coisas por falta de espaço, eu apresento pra vocês a TeraBox. A TeraBox é o melhor serviço de armazenamento em nuvem do mundo e só de você se registrar no aplicativo, você consegue 1TB de armazenamento, exatamente. E tudo isso de forma gratuita, o que é mais legal. E funciona tanto para celular quanto para PC, então se você está com seu disco rígido no computador ou armazenamento do seu celular cheio, você pode fazer o upload das suas coisas para o TeraBox e ficar tranquilo. Além disso, a TeraBox conta com um programa de indicações, onde você pode ganhar dinheiro só compartilhando arquivos. Então eu irei deixar o da hoje do arquivo aí pelo TeraBox na descrição, junto com mais informações também sobre a TeraBox. Bem, galera, eu voltei aqui pra interface padrão aqui do jogo, beleza, pessoal? Vou mostrar pra vocês como tá ativando, beleza? Vamos vir aqui em opções do começo do nosso jogo, aí vamos vir aqui em recursos globais, meus pacotes, E vocês vão ativar aqui, ó, VDX Desktop UI, beleza, pessoal? Versão 3.2.1, atualizada para o Minecraft 1.21.40 ou superior, beleza? Eu tô na versão 1.21.44, que tá funcionando perfeitamente aqui, beleza? Então é só se ativar, voltar pra tela inicial, beleza? Que vai tá mudando a interface do teu jogo perfeitamente. Olha só, o Minecraft aqui não é igual ao Minecraft de PC, não ao Minecraft Java aqui, galera. Então vocês já devem conhecer essa interface, né? Provavelmente, né, galera? Aqui temos aqui a parte de um jogador, que a gente pode tá clicando aqui, ó, e tá vindo aqui os nossos mundos, né, e tal, Criando aqui um mundo novo, beleza? Multiplayer, onde a gente pode vir aqui os servidores, né, e tal. A gente pode adicionar um servidor, adicionar um amigo, né, e tal, servidores destaque, Que no caso são os servidores aí do próprio jogo, beleza? E nessa opção aqui de cima, essa opçãozinha aqui de cima, no canto superior direito, ó, Tem esse botãozinho aqui, que você pode tá vindo aqui, e tá vindo aqui a parte dos realms, né? Você pode adicionar um help, né, e tal, pode editar, pode ver aqui os convites, né, Que você, porventura, tenha, né, caso alguém tenha te convidado, enfim, galera, bem daorinha aqui mesmo, beleza? Merch Place, obviamente, vai vir aqui para o Merch Place, porém, vai continuar a mesma coisa, Porque no Java a gente não tem isso aqui, beleza? E a opção de salvar sair, né, tem aí tal, tem aqui a opção de você clicar em OK pra tá saindo, E o botãozinho aqui, né, com esse bonequinho, que no caso aqui é o teu vestiário, beleza? Pra você escolher a sua skin, beleza? Então bora lá, galera, eu vou clicar aqui no jogador, a única coisa que essa interface aqui não muda, né, galera, É basicamente o seguinte, eu vou clicar aqui no mundo, vou clicar em editar, Ó, você percebe que a textura não consegue modificar aqui esta parte, nem a parte, né, de você criar um novo mundo, Então, por exemplo, eu vou criar aqui um mundo novo, e observe, né, que a interface continua, A interface do Minecraft, né, Bedrock padrão, beleza, pessoal? Mas, até de resto, todas as interfaces aqui estão iguais às do Minecraft Java, beleza? Então eu vou entrar aqui no mundo, né, que eu tenho criado, até a parte de carregamento aqui do mundo é igual à do Minecraft Java, beleza? Pessoal, bem topizeiro aqui mesmo, beleza? Então bora entrar aqui, né, pra tá conferindo isso daqui, galera. Ah, galera, eu tenho uma sugestãozinha aqui pra vocês, pra tá deixando aqui o teu jogo mais parecido ainda, Com o Minecraft Java, né, através dessa textura aqui, galera. Então você vai vir aqui no menu de pausa, né, aí você vem aqui, ó, na parte de opções, E aqui, ó, você vem em mais opções, beleza? E aqui, ó, em perfil de U, o seu vai tá em Pocket, beleza? Coloca em clássico, porque aí as interfaces, né, da Crashing Table, de outras bancadas, né, de outros blocos aí, né, Que você pode tá interagindo, né, ficaram iguais às do Minecraft Java, beleza? Então vai tá em Pocket, coloca em clássico aí, beleza, que vai funcionar de boas aqui, galera. Então deixa eu só colocar aí na visão de terceira pessoa, né, vindo aqui nessa opçãozinha, né, galera, bem tal, bem interessante mesmo aqui, beleza? Então já estamos aqui, ó, se eu abrir inventário, olha só, galera, igual ao inventário do Minecraft Java aqui. Se eu clicar aqui, ó, no caso aqui na bússola, né, teria acesso aqui aos todos os itens, né, Que aqui no caso é a opção global, que você tem acesso a todos os itens aí do Minecraft, beleza? Olha só, igual ao Minecraft Java. Se eu clicar na opçãozinha com baú, ó, vai ter aqui a parte que você coloca armadura, escudo, né, e tal, bem interessante mesmo, beleza? E as outras interfaces, né, funcionando perfeitamente aqui também, galera. Então beleza, pessoal, spawnou aqui alguns blocos, né, que a gente pode estar interagindo, beleza? Bora abrir aqui de um por um. Então olha só, a interfacezinha é igual a do Minecraft Java, da mesa de cartografia. A mesa de arquearia não tem função, né, eu esqueci, né, agora? Mas enfim, ó, não tem como você tá acionando ela. A mesa de ferraria aqui, ó, que você pode estar melhorando aqui o teu equipamento, né, e tal. Olha só como é que tá, né, agora, bem top, igual a do Minecraft Java. A fornalha, né, igual a do Minecraft Java também. A fornalha é potente, a mesma coisa. O defumador, beleza? Eu tô percebendo aqui, ó, que quando a gente for abrir aqui alguma interface aqui de um bloco, né, que você pode estar interagindo, dá uma bugadinha, beleza? Mas depois volta ao normal, né, galera? Ó, vocês viram aí? Então aqui na parte de mesa de encantamento, né, e tal, do mesmo jeitinho no Minecraft Java. E a crafting table, né, agora, nem se fala aí, beleza? Igual a interface, né, do Minecraft Java aqui, né, agora, bem topzera mesmo aqui, né? Igualzinho aqui a do Minecraft Java, né, caso você, né, queira, né, ter. A parte de crafting table é igual a do Minecraft Java, beleza? Essa textura que ajuda você. E o criador, né, do mesmo jeito, né, agora, igual ao criador, né, do Minecraft Java aqui, né, galera? Aqui é basicamente o crafter, né, que vocês estão ligados aqui, que é uma bancada de trabalho automática aí, beleza, pessoal? Aí tá show de bola mesmo, muito top aqui essa textura. Vindo aqui na parte das opções, ó, vão ter aqui várias opções, ó, comprar as reponquichas, vestiário, lista de jogadores, né, que aqui você pode estar confiando nos jogadores que estão dentro do teu mundo, beleza, pessoal? Olha que legal aqui a interface, né, bem direitinho mesmo. E aqui tem um botãozinho, ó, de... com esse balãozinho, né, galera, aqui de conversa, que você clicando, você pode vir aqui pro perfil da pessoa. E, no caso aqui, a coroa, né, basicamente o cargo, né, que a pessoa tem dentro aí do teu mundo, beleza, pessoal? No caso aqui, eu sou operador, né, então tem a coroa aqui mostrando direitinho, né, galera? Então tem a parte dos comentários, né, e tal, que você pode estar indo aqui pro navegador, né, fazer o que... Dar um feedback, né, sobre o jogo, né, e tal. Convidar para jogo, você vai convidar aí os teus amigos, né, que é para o Minecraft, beleza? Pra você estar jogando aí no mundo. A parte de opções, né, vai ter outras opções básicas aqui, ó, como, por exemplo, a questão que dá dificuldade, né, você pode estar alterando aqui, né, e tal. Campo de visão, você pode estar alterando bem rapidamente, ó, vindo aqui nessa parte, ó. Olha só, eu posso estar alterando bem rapidamente. Aqui vai dar as opções gerais, áudio, vídeo, né, galera? Aqui em vídeo tem umas opçõezinhas, né, que por padrão não são, né, desbloqueadas aqui no jogo, como, por exemplo, a questão, né, da tela inteira, né, e tal. Aqui do V5 aqui também, né, você tem acesso aqui de boas. Só tá um pouco bugado, galera, porque algumas fontes, né, dos botões aqui acabam, né, devido à frase aí do botão específico, né, ser muito grande. Acaba que fica, né, galera, um texto aí bugado, mas enfim, galera, nada que vá afetar muito a tua jogabilidade aqui com essa textura, beleza, pessoal? Eu acho no idioma, né, do mesmo jeitinho aqui do Minecraft Java, né, e tal, perfeitamente aí. Pacoche recursos, você pode vir aqui, ó, e ativar na textura, só que, obviamente, você tem que ativar antes de entrar aqui no mundo, beleza? A interface fica dessa maneira aqui, né, galera, opção de áudio, né, e tal, você pode mexer aqui nas opções de áudio, controles, né, e tal, você pode estar acessando tudo, enfim, galera, a textura bem completinha, beleza? E funcionando perfeitamente aqui nessa versão 1.21.44 ou até 1.21.40, né, que antes de acertar a usação, galera, quem tava estando aí a versão antiga dessa textura aqui, uma versão mais recente do jogo, tava, né, vendo que algumas interfaces, né, meio que ficavam invisíveis, você não conseguia abrir, beleza, pessoal? Porque a textura era incompatível e agora, né, o criador lança uma atualização, né, pra fazer com que ela ficasse compatível, beleza, pessoal? Aqui no canto superior direito, ó, tem essa opçãozinha aqui, a do Steve, ó, que você pode estar alterando aqui o teu campo de visão, ó, você pode colocar em primeira pessoa, terceira pessoa de costas e terceira pessoa de frente, beleza, pessoal? Olha só, meio topz, você pode alterar rapidamente. Essa interrogação aqui, no caso aqui, vai levar você pra uma aba, né, onde você vai ver aqui a parte de como jogar, né, que é um tutorial do jogo. E aqui, né, a última opção vai ter que ir a parte das assinaturas dos realms aqui, beleza, pessoal? Enfim, é a textura bem topzera e funcionando perfeitamente aqui nessa versão mais recente aí do Minecraft, beleza, pessoal? Então, agora, agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar colocando aqui essa textura dentro do teu jogo, né, que é muito simples e muito fácil mesmo, hein, beleza? Então, bora lá. E aí, pessoal, tô aqui no site do MCPD, né, que é onde você vai estar baixando aqui a textura, beleza, pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição, se não souber passar pela encurta net, né, tem um link de um vídeo ensinando na descrição também. Então, após passar pela encurta net, você vai entrar aqui na página do criador, né, aqui na página da textura, ou Adam, como vocês querem chamar. E aqui, você pode arraxar pra baixo, ó, que vai ter aqui algumas informações, né, sobre a textura, né, e tal, aqui, ó, como vocês podem perceber, mostrando tudo direitinho aí, né, galera? Olha só, basicamente, é isso que eu mostrei no vídeo pra vocês. Aí, vocês podem descer aqui pra baixo, ó, que vai ter aqui a parte de transferência, né, que é a parte da load. E aqui, ó, observa que vai ter três links, beleza, pessoal? No caso aqui, o que eu mostrei pra vocês aqui nesse vídeo foi a DUI, beleza, pessoal? Que é a versão pra desktop, né, que basicamente é a interface aí do Minecraft de Java, beleza? Que você pode ter aqui no celular, beleza, pessoal? No Minecraft Bedrock de celular. E vai ter essa outra textura aqui, que eu não sei, né, qual, né, que versão é essa aqui, e vai ter esse outro link aqui também, né? Então, no caso, você vai ver aqui, ó, vai ver aqui no primeiro link, caso você queira testar os outros links aí, né, fica à vontade. Você vai clicar aqui, ó, no primeiro link. E aqui, você vai clicar em não sou um robô, beleza, pessoal? E aqui, se pedir pra selecionar algumas imagens, você seleciona. E é só aguardar aqui, né, pra você tá podendo fazer o download, beleza? Espera essa barra aí carregar, clica em Get Downloads. E clica, né, no primeiro link novamente, beleza, pessoal? Clicou, vai baixar aí no teu dispositivo, beleza, pessoal? Não vou baixar porque eu já tenho, né, baixado aqui no meu celular, beleza? Então agora, bora partir aqui pra partir instalação, né, de colocar aí dentro do jogo, beleza, pessoal? Bem, pessoal, tô aqui no ZArchive, que é o gerenciador de arquivos que eu vou usar aqui nesse vídeo, né, pra tá colocando na textura dentro do jogo. Porém, vocês podem estar utilizando qualquer outro gerenciador de arquivos, né, na sua preferência aqui. Então tá aqui, ó, VDXDUI, né, que é a versão do desktop que eu mostrei no vídeo. Aqui, ó, você pode instalar dessa forma aqui, ó, clicando em cima do arquivo. Aí vai ter esse botão de exibir, você não vai clicar em exibir, você vai clicar aqui nessa setinha aqui, ó, nessa flechinha aqui, que tá ao lado do botão de exibir. Clica nela. E você vai procurar pelo Minecraft aqui na sua lista de apps. Provavelmente que o seu vai tá lá embaixo na parte do M, beleza? Você vai procurar o Minecraft aqui na parte do M, beleza? Bem tranquilamente aí. E é só você tá, né, clicando no Minecraft, beleza? Clica duas vezes aí que vai abrir o teu jogo, né, vai dar importância na textura. Pra dentro do seu Minecraft, beleza? No meu caso vai dar falha em importar, porque eu já tenho a textura dentro do jogo, beleza? Pessoal, aí então vai dar pacote duplicado, né? Mas quando vocês forem, né, colocar aí no jogo pela primeira vez, vai estar indo direto aqui. Inclusive, né, eu nem desativei aqui a textura pra ela tá mostrando pra vocês, beleza? Ó, deu falha em importar, porque eu já tenho o pacote aqui, beleza? E aí, pessoal, pra ativar é como eu falei no começo do vídeo, beleza? Você vem aqui em opções, começo do teu jogo. Aí vem aqui embaixo, recursos globais, meus pacotes. E ativa a VDX, desktop UI, né? Vem tranquilamente aqui, ativou. Só voltar pra tela inicial que vai estar alterando a interface do teu jogo, né? E aí vai ficar igual a interface do Minecraft Java, beleza? Pessoal, olha que top, né? Bem daorinha aqui mesmo. O legal é que, tipo assim, não tá bugado que nem tava em outras versões da textura, beleza? Porque ela era incompatível com essas versões do jogo, principalmente ao ponto 21, ponto 40, 41, beleza? E 43, 44. Mas agora tá funcionando de boas aqui, né? Como vocês podem perceber aqui, beleza, pessoal? E o legal, né? Você pode ter interface do Minecraft Java aqui no Minecraft de celular, beleza, pessoal? Muito daora. É aqui mesmo. Tô aqui só esperar criar um mundo ou abrir um mundo, né? Caso você for criar um mundo novo aí, beleza? E é basicamente isso aí, galera. Mas é isso aí, pessoal. Isso aqui foi o vídeo da textura VDX Java UI atual usado aqui para o seu Minecraft PE 1.21.40 ou superior, beleza, pessoal? Funcionando perfeitamente aqui, como vocês podem perceber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Agora, se gostou, deixa o seu like, eu acho que é muito importante. Inscreva-se no canal se é novo por aqui. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza? Lembrando que o da hoje tá na descrição do vídeo pra vocês, junto com os créditos aí ao criador também, né, galera? E se você não viu os últimos vídeos do canal, passe no fim desse vídeo. Foi até pra vocês, beleza? E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela urgência e até o próximo vídeo. Fui!